Antes do Dentinho se casar, ele se casou ontem com a Dani Samambai, a nossa companheira, a nossa durante muitos anos do pânico. O que aconteceu? Nós mandamos o Dumbo pra fazer um tour, é uma despedida de solteiro. É uma sacanagem fazer isso. Vocês não imaginam que aprontaram de sacanagem com o Dentinho, vamos ver como é que foi a despedida de solteiro do nosso querido Dentinho. Pode rodar, vamos lá. Ô Dentinho! Como o Dentinho está para o casamento com o Dani Samambai, a Dani Souza! Aê! Ficou bonito o Dentinho! Meu amigo, hoje com a Maurizão muito diferente, me parece que nós vamos fazer uma despedida, mas eu não poderia estar aqui só. O meu zigoto, o Frade Mercury, prateado! Olá! A câmera é a outra. Eu comprei. Tiro da minha cara. Olha o esporo, olha o esporo. Não está vendo mais nada. Então hoje teremos a despedida de solteiro do jogador Dentinho! Hoje você vai comer um negócio diferente. O que tem para nós comer? É, negócio de vegetação. É verdade? É, pelo suave. Expectativa para o casamento. Um cara bonito não pode ficar muito tempo solteiro, né? É, entendi. Você vai falar de quem? Por que que é Dentinho? Porque eu tenho um dente pequenininho. Entendi. Qual que eu fiz o detalhe menor? O que você usa ou o que a Samambaia usava? Não, hein? Tem surpresas aí que ninguém sabe o que é, nem ele, hein? Se liga na lima do cara. Se liga na minha budinha também, que é o formato que faz quando eu to na lima. Coloca a música de Ibiza aí para a parte de nós começar a matéria. Você falou, vai, você é um jogador de futebol. Sempre foi meu sonho. Cheguei no Corinthians em 2005 na categoria de base. E aí você trilhou seu caminho e veio a ser profissional no time do Corinthians e também não conseguiu ganhar Libertadores, né, Dentinho? Não consegui ganhar Libertadores, mas esse ano não escapa, não importa não. Nunca serão, jamais serão. Amanhã você vai casar, o que você falou para ela? Para estar aqui com nós, aqui nessa despedida. Falei, amor, o pessoal do Pânico é tudo parceiro. Se eu não casar, o bicho vai empregado para o teu lado, hein? Vai não, irmão. Já empregou, amigo, já era. Bateu o vinilha com quantos anos? Com 16 anos. 16? Então, já estava no Corinthians. Já era promessa. Mas na base é outra coisa. Quando vai até a base, machuca. É, quando vai... E quando você viu a Samambaia pela primeira vez no Pânico, já criou uma autoestima na tua... 14 anos você assistiu o Pânico, então você tinha que ficar panado. A gente já devia soltar pipa pra caramba. Chegar o horário do Pânico, era pipa. Agora, os seus amigos tocar lá pra você? Não, eu não. Aí está de sorte, vai. Não, não. No jogo? Não, que jogo, assim. Convivei com um rapaziada que tem homem pelado ali no vestiário. Não, nunca reparei isso mesmo. Qual que é o time que tem mais cara que esconde que é, não é? O time aí que eu estou chamando. É time de... Tá ligado, né? Passa do? Não. Remo? Havaí? Não. Figueirense? Não. América? Não. Atlético? Não. Creme? Não. Goiás? Não. São Paulo? Aí. Primeira vez que tu leu pra que tu viu a Samambaia foi na rádio. 2007. Guardou até a data. Quando eu olhei assim, eu falei, é isso que eu quero casar. Como é que rolou a aproximação? Uma vez eu fui almoçar com o Carlinhos, tava com a Dani, com a amiga dela. Aí peguei o contato, comecei a conversar. Aí quando eu fui pro Xaveco, aí tá ligado, aí já era, dominei. Aí eu ficava na casa dela e ia embora. Aí os vizinhos começaram a fofocar. Falou, Denti, não sai da casa da Samambaia. Aí nós tivemos que assumir. E esse filho aí, vai assumir só quando os vizinhos falarem também, ô? Não, não, já tá assumido já isso daí. Onde você mora? Moro em Donetsk. Donetsk, na Ucrânia? Na Ucrânia, isso aí. Como é que fala palavrão, já aprendeu? Morrui. O que é? Fala pra ouvir aqui. Ah, é o Mastro. Ah, você tá no Morrui, é isso. Ah, a torcida quer dizer o teu nome lá. Meu nome lá é complicado, meu nome é Bruno, chama de Bruna lá. Seu nome é Bruna? Bruno, Bruno, é Bruno, mas fala como o Bruna. Quer dizer que na Ucrânia ele vira Bruna. Não é que chama de Bruna. Não, chama de Dentinho. Tudo bem, Dentinho, chegamos. Chegamos, chegamos, chegamos. Chegamos, na primeira etapa. Só pra aquecer os tamborins. Chegamos no boteco, quei o Dentinho, a Ruth, e vai tomar uma... E piroca! Sente o cheiro da criança. Cheiro, esse aí é o cheiro da alegria. Isso aqui é bonito demais. Saudade disso aqui, ó. Vamos lá. Escapa, eita! Eita, bebê! Jesus! Se tupiu a artéria! Partiu? Não, 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 não. Que isso, tá louco? Tampinha, tampinha, ele tá pra tampinha, sai tampinha, sai tampinha. Serve o caminho do rapaz! Ei, Dentinho! Nossa! Mata! Assim você me mata! O que é esse pratinho aqui? Salada de samambaia! Eu não vou comer isso daí, não. Por quê? Porque eu prefiro a da minha casa. Ah, vai! Ah, pegou a sua sentinela, né? Vai dar um show aí, opa! Isso, agora experimenta e ver o que dá! Nossa! Nossa, velho! Boa noite! Vou fazer aqui melhor, hein? Ah! Ah, Samambaia! Ah, agora vamos continuar com a despedida de solteiro do dentinho, vambora! Quem que vai tocar no teu casamento? Pagodinho. Corta! É a despedida de solteiro do dentinho! Hoje tem! Eu vou convidar aqui pra dar uma animada no ambiente. Vem pra cá, mulher Samambaia! Mulher Trepadeira! E mulher Margarida! Olha que maravilha! Olha isso! É a curva da estrada de Santos! Eita! Aí o sangue desce! Gostou pra dar uma animada no pagode? Legal! Ele já ficou sem graça! Você não gostou da surpresa? É... Agora vai ter restinho de salada... Tá no dente dele! Você gostou fazer a Trepadeira da nova Samambaia ou da Margareta? Não, da minha esposa que tá em casa. Ah! Vamos pra limousine que deu outra surpresa, por exemplo! O microfone é meu! Tá um entendo p***! E aí, Doutinho, gostou da surpresa? Sou um cara tranquilo também, né? Percebi que tu desviou o olhar! Manda bem! Manda bem! Teve aguentou legal! Aguentou legal! Tem que ser sempre fiel a expor! Pedindo carona aqui, ó! Aonde? Três ucranianas no dentinho! Que beleza! Olha só! Meu Deus, eu vou à loucura! Dá licença, dá licença, dá licença! Ucraniana? É! Vamos dançar! Dentinho, dentinho, dentinho na Ucrânia! Dentinho, dentinho! Dentinho na Ucrânia! Dentinho, dentinho, dentinho na Ucrânia! Dentinho, dentinho, dentinho na Ucrânia! Peraí, 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 peraí! Deitei de novo! A letra! Ah! Oh, corro! Fica com o c***! Boa, Fred! Opa! Tamo de patrão aqui! Aê, dentinho! Essa patrão! Hoje é tudo nosso, hein? Hoje tá bom arrancar o c*** do dentinho, galera! Vai, Corinthians! Ô, dentinho, você precisa arraigar mais essa mambaia, viu? Eu não sei se você aguenta, mas vamos ver! Voltinha pro dentinho! Uma voltinha, uma voltinha! Ai, 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 ai! Pelo amor da minha dentinha e dos meus filhinhos também! Olha a cara do dentinho! Gostou, dentinho? Legal, legal! Oh, oh, oh! O dentinho é o cascão! Vambora! Oh, oh, oh! O dentinho é o cascão! Parece que o cascão é a Mônica! Vamos brindar aqui o casamento do dentinho nessa despedida de solteiro! Que beleza, hein, dentinho? Tomando um proceco, uma champa... Você percebe que ele nem olha pro lado, ó! Eu ando beijando! Vou botar uma pila no dentinho que a gente vai pro motel, olha só o nervoso que ele vai ficar... Bom, agora a gente vai pro lugar muito especial, viu, dentinho? Vamos? Pro motel! Vambora pro motel! Ai, meu casamento vai pro saco! Não, 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 não... Esse é o maior arregão que eu devo conhecer! É uma nervosinha porque só! Carinho nele, aê Vai, 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 vai agora A pressão arterial Subiu do garoto Eu tô f*** As ucranianas, muito obrigado Nem olha, nem olha Eita Que matéria é essa, meu amigo? Vai apanhar em casa? Casamento é sábado? Casamento é sábado Vai passar domingo, tá tranquilo Domingo vai ter noite de novo Tem que ter, né? Mas segunda-feira é a noite do band.com.br Agora a última surpresa Pra você chegar bonito no casamento Eu já sou lindo Tá brincando? É uma dentista! O que a gente vai fazer, doutor? A gente vai tampar o diastema Que é esse buraquinho aqui Que o dentinho tem na frente Mas você acha que tá bonitinho? Não, é meu charme Olha aqui, filha Já era as conquistas, mulher Esse é o primeiro consultório numa limusine Confio em você, hein, doutora? Isso aqui é câmera do prateado A gente liga na escola Pela primeira vez que você faz um atendimento desse, doutora? Uma limusine, ai Quer tomar um praceiro? Ah, eu tomo Vamos revelar agora Como o dentinho está Para o casamento com Dani Souza Aê! Ficou bonito, dentinho Olha isso, dentinho Gostou do presente, dentinho? Gostei, muito obrigado, galera do Pânico Ficou show Olha, eu nunca vi uma doutora tão boa assim como você Qualquer coisa Eu te ligo É hora de apanhar Todos da equipe do Pânico Desejo a você, a Dani Um ótimo casamento Que a criança venha linda, saudável Com tudo de bom E que sua festa seja maravilhosa E, e, pra você ficar numa boa Muito obrigado Eu que agradeço a galera da Band E do Pânico É nóis Eu vou terminar essa matéria cantando uma música pra você Do Gideoni Uma vida, dois Sempre é um desafio Tanto um quanto o outro Até que eu me serei Seja fiel Reconheça Valorize Sonho, sonho Pera Muito bem, muito bem Já deixamos o Dentinho na casa dele Mas a gente tem uma surpresa Até só, até só, até só Dentinho Cover Você sabe por que você tá aqui, Dentinho Cover? Ah, vou casar, né? É uma missão do impostor Nós vamos botar você lá Todo bonitão Chegando no casamento E a imprensa vai tirar foto pra c**** Mas, na verdade, é uma pegadinha do impostor Beleza? Yeah, yeah Fechado? Então valeu, garoto Agora é com você, impostor